Salve turma boa do canal Oropocan, ele mesmo, Marquinhos Merenti na área, deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui turminha, turma boa é o seguinte, antes de mais nada subam o like no vídeo, valeu, subam o like no vídeo, quebre o galho do Marquinhos Merenti, valeu, compartilhem o conteúdo, mandem o vídeo para amigos ou amigas rubro-negras, valeu, pode mandar para antes também, chegando no canal Oropocan, dentro do maior respeito, serão muito bem recebidos, valeu rapaziada, e evidentemente quem estiver conhecendo o canal Oropocan através desse vídeo, se inscrevam no canal, venham fazer parte da família Oropocan, valeu turminha, subam o like, compartilhem o conteúdo nas redes sociais para amigos ou amigas rubro-negras ou para antes, respeitadores de preferência, certo? E subam o like no vídeo, valeu, e se inscrevam no canal Oropocan, turminha, 145 mil inscritos batidos, duas camisas do Flamengo e um pix de 100 reais serão sorteados para vocês, portanto, se inscrevam no canal Oropocan, quem estiver conhecendo o canal Oropocan através desse vídeo, valeu turminha, vamos juntos? Já é? Vamos embora para o conteúdo? Vamos para a notícia? Ou para as notícias? Então só se for agora, turminha, turma boa, é o seguinte, o nosso lateral direito, Isla, que chegou ao Flamengo em 2020 para substituir o ótimo jogador histórico, jogador rubro-negro Rafinha, se despede do clube de regatas do Flamengo, Isla não permanecerá no nosso clube, retornará ao futebol chileno, vamos abordar, vamos destrinchar, turma, o Isla, trecnicamente, o Isla, um jogador, ele é muito parecido com esses jogadores brasileiros que explodem no futebol europeu sem nenhuma identificação ao futebol do seu país, o Isla foi um jogador, é um jogador que explodiu no futebol europeu, ele não começou no futebol chileno, se começou, começou ali, começou a atuar profissionalmente, do nada, jovem, de forma precoce, foi ao futebol europeu, mas eu tenho para mim que ele foi levado por empresário jovenzinho, garotinho, para o futebol europeu, lá ele conseguiu uma carreira muito consolidada, uma carreira muito estágio, uma boa carreira no futebol europeu, jogou em grandes clubes, jogou na Juventus de Turim, embora não com um grande número de partidas, mas vestiu a camisa da Vecca Senhora, um jogador a ser respeitado, Isla, só que no nosso clube, o Isla nunca aconteceu, turminha, o Isla deve ter umas 10 partidas em bom nível com a nossa camisa, jogador no Flamengo, chegou o Flamengo já completa, muito veterano, a idade muito avançada, caiu tecnicamente, quando você é um jogador de força física, voluntarioso como o Isla, você precisa estar na ponta dos cascos fisicamente, e o Isla já com a veterância, batendo a porta, ou melhor, já bateu a porta há muito tempo, tem 30 e muitos anos o Isla, decai fisicamente, decai tecnicamente, consequentemente, evidentemente que não iria rodar com a nossa camisa como aconteceu, claro, desde quando o Isla chegou ao nosso clube, o Flamengo nunca mais esteve tão organizado, nunca mais o favoreceu, mas como eu disse, o Isla tecnicamente, jogador suspeito, acho um jogador absolutamente comum, tecnicamente não acho nada demais, Isla um jogador de ultrapassagem, jogador de batida na bola, cruza bem para dentro da área e por aí para, não tem domínio de bola, não tem drible, não consegue vir por dentro, é um jogador de domínio e toca, domínio e toca, ultrapassagem, ponto futuro, parar na última linha do zagueiro, receber um lançamento de profundidade, é muito mais um ala o Isla, e nessas condições, ou de ala, ou de lateral direito, lateral direito tradicional, nunca se firmou com a nossa camisa, portanto, Isla deixa o Flamengo, retornará ao futebol chileno, infelizmente, ele não aconteceu com a nossa camisa, turminha. O que eu tenho a dizer, o Poçante Isla, boa sorte ao nosso ex-lateral direito, que consiga encerrar sua carreira em bom nível no futebol do seu país, não é isso, turminha, concordo? Não vingou com a nossa camisa, mas sempre se dedicou, deu aquela rateada fora de campo no carnaval, lembra, que ele saiu aí para uma balada e tal, mas no frigir dos ovos, se comportou bem no Flamengo, o Poçante Isla, infelizmente, tecnicamente, não contribuiu com o nosso clube, não rodou com a nossa camisa. Com a saída do Isla, ficaremos com o Mateuzinho e Rodinei. Temos o Wesley, menino da base, mas ainda muito verde, o Flamengo vai precisar contratar um lateral direito para ser titular. Mateuzinho, muito bom jogador de futebol, mas muito irregular, marca muito mal, muito distraído. O Flamengo precisa contratar um lateral direito, especulações de Montiel, a que chega ao nosso clube. Ótimo jogador, não conheço a fundo, mas eu debatendo, interagindo com a turma do nosso chat do canal do Bucana Live de ontem, a grande maioria dispararam com o Montiel, ótimo jogador de futebol, está fedendo a peixe no futebol espanhol. O Flamengo poderia tentar contratar, de repente até está. Aliás, o Flamengo tenta contratar o Montiel, mas o preço é salgado. Está trazendo esse ótimo lateral direito para cá. Mas não precisa ser exatamente o Montiel. Existem outros bons jogadores também. Tem até um zum, zum, zum de Daniel Alves. Se quiserem, respondam aqui no chat também, no chat e nos comentários. Valeu? Vocês gostariam da vinda do Daniel Alves ao Flamengo? Seriamente, eu acho que não. Acho um craque, mas já com a idade muito avançada, já tem um time muito velho. Que mané, Daniel Alves. Tiro, tubo, total. Embora um cracaço de bola, um dos maiores da posição da história do nosso país. Joga muito, craque de bola, meio veterano, mas, seriamente, com 30 e muitos anos, quase 40, não tem mais condições. Valeu? Estamos juntos? Montiel ou outros, menos o Daniel Alves, na minha visão. Valeu, turma boa. E, mais uma vez, boa sorte ao Poçante Isla, ao retorno, no seu retorno ao seu país, ao futebol chileno. Valeu, turma boa. Turma boa é o seguinte. O tema agora é o Poçante Cebolinha, que realizou exames médicos na manhã de hoje em São Paulo. Praxe, né? Praxe, corriqueiro, corriqueiro, rotineiro, os exames médicos para que o clube anuncie a contratação de qualquer jogador, não só o Cebolinha. Com a contusão do BH, a contratação do Cebolinha passou a ser importantíssima ao Flamengo. Claro, até o momento da gravação do vídeo, Cebolinha não foi anunciado oficialmente, mas será. Não tenho nenhuma dúvida. Com a contusão do Bruno Henrique, Cebolinha é um jogador a substituí-lo. Tomara que rode com a nossa camisa, tomara que vingue com a nossa camisa, que qualquer contratação é uma aposta de alto risco. Mas pela qualidade do jogador de futebol, futebol brasileiro abaixo tecnicamente. Mas que o Cebolinha chegará e dará conta. Valeu, exames médicos realizados, só falta o anúncio oficial do clube de regatas do Flamengo. Ao anunciar, ótima contratação, está estagnado na carreira, o Cebolinha. Quando ele saiu do game, já não estava tão bem e bem não foi no futebol português. Prejudicado, é verdade, pelo porção. É pior, Jesus, que o colocava lateral direito, o ala direita, aí tira o tubo, né, misto? Pardal desonessa, hein, Jesus? Agora, ao seu retorno do futebol brasileiro, chegando focado, tomara que não esteja relaxado, já com muita grana, desfocado da sua carreira. Se chegar o Flamengo querendo se reerguer no futebol, vai colaborar muito e, repito, com a contusão do BH, a contratação do Cebolinha é emergencial, turma, boa. Valeu? Boa sorte ao Cebolinha ao ser anunciado ao clube de regatas do Flamengo. Valeu, turma? Fiquei por aqui, hein? Like, se inscrevam no canal Rubucan e compartilham o conteúdo. Mais uma vez eu bato. Se inscrevam no canal Rubucan, valeu? 145 mil inscritos batidos, duas camisas do Flamengo sorteadas para vocês e um pix de 100 reais. E, por favor, subam o like no canal Rubucan. Valeu, turma? Hoje, apenas um vídeo aqui no canal Rubucan, mas amanhã, sábado, estaremos ao vivo com força total, como nós fazemos de segunda a segunda, a não ser quando nós cismamos e tiramos uma folga. Tem sido as sextas-feiras, afinal de contas, também somos filhos de Deus. Valeu, turma? Saudações, jubro-negras, a todos. Muita paz. Ótimo final de sexta a todos aí. Tudo de bom para vocês. Para você, para vocês e para as suas famílias, para todos que os rodeiam. Valeu? Abraço. Fui. Abraço, galera. Abraço. 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 Abraço.